Salve galera do canal, vamos para a revanche desse jogaço entre Baianinho e Pintinho pessoal Pelo tanto de dinheiro ali, vamos dizer 40 mil reais agora quem faz 10 Acho que é 20 mil de cada Lembrando que Pintinho mata só duas, né? Baianinho tem todas as saídas e Pintinho mata só duas Bom pessoal É 20 mil de cada É 20 mil de cada Vai de saída É a primeira vez que eu ouvi um Pintinho rindo aqui E o YouTube mais rico que eu vou lá no final do final Ai, ai, onde? Quem sabe o dia? O YouTube é o YouTube, o Cesar, que comprou só um helicóptero Esse aqui não tem que me atender, não Né, com o YouTube Não pegou bem na bola 10 Deve ter tudo pra matar o 15 Não deu conta de matar o 15 Agora vem de Bahia Ninha, tem o tiro no 15 pra tirar o partido Olha lá o Bahia NG, eu tô matando essa mesa, mano, assim, bola de nada Tem goleiro, tem goleiro, igual a Mestre Tafarela Que são pra lá de Pombal Você ia dar nojo de tão duro que essa mesa, pra ver nada É doido As bolas enfiadas, os caras erram Quem tá se dedicar, tá pensando que... Uma grande sequência de erros agora, pessoal Essa caiu Tá mexendo o 10, pessoal Colocou o 10, tem tudo que fazer um a zero É, não pegou bem, não Adicionou o pedido Tinha a chance no 10 e fazer um a zero, não deu conta A polêmica foi na contagem dos pilotos. A polêmica foi na polêmica e a polêmica foi na polêmica. A polêmica foi na polêmica e a polêmica foi na polêmica. A polêmica foi na polêmica e a polêmica foi na polêmica. A polêmica foi na polêmica e a polêmica foi na polêmica. A polêmica foi na polêmica. A polêmica foi na polêmica e a polêmica foi na polêmica. 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 Mas gostei, não. Esse chitãozinho não é um xarararão, mas faz um baleiro, mas não. Aí um chitãozinho de... Olha o Zé, o bairro ainda tá na competição, beleza? Foi matando ali a bola 3 do Baianinho. Deu briga pra o Baianinho. O Pinto vai lá e executa. Se aproveita o partido, o Pinto... Foi defendendo, acabou suicidando o Pinto. 2x1 o Baianinho. O Pinto vai suicidando. O Pinto vai suicidando sozinho, viu? O Pinto vai suicidando. O Pinto vai suicidando. Passa uma perina ali, né? Imagina, né? Não. Eu que imagino. Olha os seus anjos. Atenção. O Pinto vai suicidando. Um... Obrigado. Quarenta. Quarenta vem cinco. E agora, como é que faz? Vamos ver como é que vai ser dentro da casa. É. Ele ganha a navegação dos jogadores, não. Olha a bola para o time. Passou a bola bom. Lindo. É a vez de Baianinho da Branca, pessoal. E empatar um jogo de dois a dois. Opa, parceiro. Só tem cinquenta canais aqui só. É a mesma moeda, viu? Parece que o feitiço está botando para o feiticeiro. É. 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 Obrigado. 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 Comissão nesta então final, Barry. Mais洲 do canal, do squaredo brilliant –. Diz do então. Autê o慢, dofl partir petit Lila. Fique visitortestanding, aquele Cargo, se desculpe important melted. 2x12 para cá Viva tirando a bola 12 Acabando que não pode matar A eleição defesa no 14 Vamos dar seco antes de jogar Vamos matando o 14 Mas pegou mal do mal para o time Segue o jogo em 2x2 pessoal Tira o partido Manda a bola 4 Só em prova da pintura Mata doce vai me enganando todas as saídas Essa é uma fonte de animais Quem mata doce? Mata doce? Mata doce? Mata doce? Mata doce? Mata doce? É, foi, concordo, ali meio defesa, meio ataque, não chegou a embouchar, mas se não, foi na boca. A gente deixou de tomar reta boa. Conseguiu dar conta de barretar e derrubar a bola e derrubar a bola A gente tá mandando as bolas aqui, dá nem uma acreditada nessa mesa Essa mesa é dura, pessoal Se a bola cai assim, a gente não agredita A gente tá tão concentrado, o cara tá tão concentrado no jogo Às vezes a gente fala e ele acaba tirando a atenção do jogador Jogo tão caro assim, a gente não gosta de ficar, digamos, infortunando o jogador A gente que tá aqui, a gente vai levando para vocês que tem vida, susperem a captar as mágicas É mais uma moda de fim que vai tentar ali E ele tá acertando todas dessas coisas 4 a 2 pitinho 5 a 2 pitinho Belíssima bola Está pegando bem demais Olha que a mesa é mega dura As pinturas estão pegando muito bem Está cheio de potência É isso aí Acabou colando E é claro que a garrafa torcendo lá Com o dedo cruzado para o bairrinho de Mauá Errou a defesa do bairrinho Não dá no cone matar a bola Não dá no cone matar a bola Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não caiu. O Renato passou longe. Passou a defesa. Vamos lá. 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 Porque tem todas as saídas Um, um, um Da cada pequena foi bom O Valdei cabrou sobrando ali Mas não tem tempo pra empatar o jogo agora Matou no 10, pra frente a bola do Manolet A 10 já marretou A bola vai parar de reta lá O Valdei não correu como ele queria Mas a bola tá ótima pra empatar Mataram o jogo Um balde mais agora que ele Tocou a bola, deixou a bola aberta Jogo empatado Saiu o jogo Jogo empatado em 4x4 Que bola que foi essa Ele foi de defesa Essa bola aí, acabou caindo Depois de cara que ele é nova Ele já caiu e foi do quadro, mesmo jeito Até na faim Vamos encontrar O Jô Pedro de Verão Jô Pedro de Verão Salve meu querido Tão junto estados E Pedro Olha lá o Pinterval Bateu segurando ali, vai preparar o 4, acabou errando E o Feitinho faz 5 a 4 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 E o Feitinho faz 5 a 4